Oi meninas, aqui ó, eu já só vim aqui pra mostrar a massa que eu passei da receita do pão de ló, ela já assada, tá? Eu já desenformei, eu fiz duas, uma aqui tá na minha forma, ó como ela cresce aquela receita. 5 ovos, 300 gramas de açúcar, 350 de farinha de trigo, 250 ml de leite e uma colher de fermento em pó royal, tá? A receita já tá no vídeo anterior, ó, olha como ela é fofa, ó, aqui dá um bolo de 3 quilos, tá gente? Ó, aí aqui, eu vou baixar aqui, pra vocês verem ela aqui, ó, olha que massa, gente, não tem, olha isso aqui, ó, ela é ótima pra trabalhar com ela, maleável pra cortar, ó isso aqui, eu vou apertar bem pra vocês verem, tá vendo? Tá aqui minha massa, tentem fazer, essa massa, assim, é a que eu tô usando agora, mas, né, ela é bem estruturada, você pode mexer com ela à vontade, é uma massa muito bonita, pode ver que ela fica bem moreninha, tá vendo? Aí essa parte de cima aqui, você pode tirar, se você não quiser, ó, ela tá molinha, se você quiser ela mais lisinha, tirar as beiradinhas, pode tirar também, tá? Bom, é isso aí, eu só vim mostrar mesmo como ficou o resultado, e aproveitem, viu? Espero que tentem fazer, se não se adaptar com essa, tem outras receitas aqui também, e é isso aí, qualquer dúvida é só perguntar. Obrigada, gente, um beijo, tchau!